Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço, suplico a Deus que ao estarmos aqui nesta comunhão orante entre nós, unidos de coração para coração, irmãos e irmãs de longe e de perto, nos fortaleçamos. Aqui lembro São Jerônimo ao comentar sobre o Evangelho de Marcos, abrindo esta partilha que estamos juntos orando aqui fazendo. São Jerônimo diz, quando leio as escrituras e compreendo espiritualmente algo mais elevado, não quero descer de lá, não quero descer para o que está mais abaixo, quero fazer em meu coração uma tenda para Cristo, uma lei de verdade, um lugar para a lei e para os profetas. No entanto, ele comenta, Jesus que veio precisamente para salvar o que estava perdido, que não veio para salvar os justos, mas sim os que se comportam mal, Jesus sabe que se o gênero humano estivesse na montanha, não seria salvo, a menos que descesse para o mundo terrestre. São Jerônimo continua, quando leio o Evangelho e vejo nele testemunhas tiradas da lei, e testemunhas tiradas dos profetas, considero somente Cristo. Se vi Moisés, se vi os profetas, foi apenas para compreender o que eles disseram sobre Cristo. Quando um dia, diz ele, eu penetrar no esplendor de Cristo e contemplar a sua luz esplendorosa, semelhante à do sol, em seu brilho, não poderei enxergar mais a luz de uma lâmpada, enxergarei o próprio Cristo. É nesse espírito que nós hoje celebramos a festa de São Joaquim e de Santana Paz de Nossa Senhora. Dia dos avós, unindo aqui nossos corações em agradecimentos, reverência e orações a todos os avós, escutando juntos esta palavra santa de nosso Deus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Amado irmão, amada irmã, esta palavra é uma advertência para todos nós, para conhecermos e compreendermos, convencendo-nos que a bem-aventurança, isto é a felicidade perfeita, é termos a capacidade de usar nosso olhar e nosso ouvir para compreendermos de verdade o que o Senhor nos indica. Por isso ele diz, Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ora, nós somos privilegiados, não podemos ser indiferentes, precisamos abrir os nossos corações. Exemplares para nós se tornam São Joaquim e Santana, pais de Maria. E aqui lembro São João da Marceno, no seu sermão, dizendo exatamente sobre isso, quando comenta, Estava determinado que a Virgem Mãe de Deus iria nascer Diana, para compreendermos também que nós somos chamados por Deus e é nossa tarefa compreender onde Deus me chama. Por isso, comenta São João da Marceno, a natureza não ousou antecipar o germe da graça, mas permaneceu sem dar o próprio fruto até que a graça produzisse o seu. De fato, convinha que fosse primogênita aquela de quem nasceria o primogênito de toda a criação, no qual todas as coisas têm a sua consistência. É feliz o casal Joaquim e Ana. São João da Marceno diz, quase como numa oração, A vós toda a criação se sente devedora, pois foi por vosso intermédio que a criatura ofereceu ao Criador o mais valioso de todos os dons, isto é, a Mãe Pura, a única que era digna do Criador. Alegra-te, Ana, estéreo, que nunca foste mãe, exulta e regozija-te tu, que nunca deste a luz. Rejubila-te, Joaquim, porque de tua filha nasceu para nós um menino, foi nos dado um filho. O nome que lhe foi dado é Anjo do Grande Conselho, Salvação do Mundo Inteiro, Deus Forte. Este menino é Deus. Ó casal feliz Joaquim e Ana, sem qualquer mancha, sereis conhecidos pelo fruto de vossas entranhas. Como disse o Senhor certa vez, vós os conhecereis pelos seus frutos. Por isso, agradecidos, oramos pelos avós. Por você, vou, por você, vó. Sejam copiosas as bênçãos de Deus para que a sua missão de educadores na família, educadores na fé, de exemplares no testemunho, sejam, portanto, fecundo neste caminho de vida nossa, abençoando e sendo bênçãos para todas as nossas famílias. Pelos avós, hoje, de modo especial, oremos pela intercessão de Santana e São Joaquim. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.